Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana. Uma receita simples e que ela serve tanto para você pôr de acompanhamento com a refeição, como você pode fazer ela também, como um tiro a gosto. Eu vou ensinar como que se faz linguiça frita cebolada. E para fazer nossa linguiça frita cebolada, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Cebolinha, cebola e a própria linguiça. E vale lembrar o seguinte, na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes que eu utilizei aqui, tá bom? E já aproveita, já se inscreve no canal, já clica no sininho para que você receba minhas atualizações assim que eu colocar na internet. Então eu vou preparar as coisas aqui, então até daqui a pouquinho. Coloquei minha frigideira no fogo, todos os ingredientes estão aqui, ó, preparados. A linguiça cortada em rodelinha. Aí a gente vai colocar, olha, um pouco de óleo na frigideira. Não é muito, porque para fritar a linguiça acebolada, você não pode pôr ela nadando na gordura. Então, ó, vamos colocar a linguiça aqui dentro. Pronto, toda a linguiça dentro da frigideira. Agora a gente só vai aguardar ela fritar. Conforme ela for fritando e for mudando, aqui eu vou mostrando para vocês. Tem uma pedra aqui a pouquinho. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu cobri aqui para fritar, porque a linguiça é composta com 30, 40% de água. Então ela vai espirrar. Então, toda vez que for fritar, tampa a panela, tá bom? Tampa a frigideira. Olha, começou a fritar, então agora nós vamos virar do outro lado. Vamos virar para aquela fritidora e do outro lado também. Terminei de virar todas elas aqui. Terminando de fritar aqui, na hora que tiver alguma coisa diferente aqui, eu volto a mostrar para vocês. Então, até daqui a pouquinho, que já tampa, porque você não vai sujar toda o seu fogão. Bom, pessoal, olha. Todas fritinhas, todas douradinhas. Então agora eu vou retirar elas daqui. E aí a gente vai fritar a nossa cebola. Bom, acabei de tirar dali. A gordura está quente. Então agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar nossas cebolas aqui. Vamos dar uma espalhada no fundo da frigideira. Então vamos deixar ela fritar. A hora que elas estiverem fritinhas aqui, eu volto a mostrar para vocês. Então até daqui a pouquinho. Bom, a cebola quase frita. Aí nós vamos acrescentar a cebolinha. Bom, a cebola fritou. Desliguei o fogo. E eu já volto aqui para finalizar o prato com vocês. Bom, pessoal, aqui está a nossa linguiça cebolada. Um prato rápido, um prato simples, um prato de tão simples que ele é. Acompanha como um acompanhamento numa refeição, almoço, jantar. Como um lanche, como acompanha também. Pode fazer ela como acompanhamento de aperitivo. Está cansado na sexta-feira à tarde, quer fazer um happy hour com os amigos. Frita uns gominhos de linguiça. Põe uma cebolinha, corta ela em rodelinha assim, ó. Que daí a pessoa pode pegar com o palitinho para comer. Você passa momentos agradáveis e agrada ainda aqueles que estão à sua volta. Gostou da receita? Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Escolhe a opção todas para você receber minhas atualizações. Compartilha. Porque parece um prato simples. Mas tem gente que não sabe fazer isso. Tem aqueles pais que são super protetores. Que não deixam os filhos aprender a fazer nada. E às vezes se tornam adultos e não sabem nem fritar uma linguiça. E não esquece de deixar o teu comentário. Porque o teu comentário, para mim, ele é muito importante. Simples e Saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. E aí Obrigado.